Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar um Superman Punch no like e de se inscrever no canal. Um dos maiores amigos da história da WWE com certeza são Triple H e Shawn Michaels. Porém, muitos de vocês também devem se lembrar que os dois no passado já tiveram uma grande rivalidade. Pra quem não se lembra, no ano de 2002, os dois acabavam de voltar com sua equipe do GX. Só que naquela mesma noite, Triple H havia aplicado um pedigree em seu parceiro e o traído. E no dia 29 de julho de 2002, há exatamente 16 anos atrás, Triple H apareceu para explicar suas ações. E Triple H então começou a contar um pouco dos motivos de ter atacado Shawn Michaels e que dessa vez ele era o cara do momento. Ele não queria mais seguir órgãos do ABK como no passado. Só que de repente, um cameraman começou a avisar o Triple H que havia acontecido alguma coisa no backstage e ele teve que parar de falar. E de repente, Triple H além de parar de falar, correu rapidamente para o vestiário da WWE. Aparentemente, ele havia sido notificado que algo muito grave havia acontecido no estacionamento. E quando Triple H chegou lá, ele viu Shawn Michaels cheio de sangue na cara por ter sido atacado. E também foi mostrado um vidro de carro quebrado, onde aparentemente foi alguém que lhe atacou com a cabeça ali. E Triple H deu a entender que não foi ele que havia atacado Shawn Michaels e ficou extremamente preocupado. Ele pediu para que rapidamente alguém chamasse alguma ambulância para que pudesse acudir aquele seu amigo. E na semana seguinte, Shawn Michaels apareceu no hospital e falou para Triple H que não sabia quem havia o atacado. Triple H então na sequência, prometeu que iria descobrir e iria se vingar de quem fez aquilo. Mas então Shawn Michaels revelou que ele não sabia quem o havia atacado, mas uma câmera mostrou. Então a câmera pegou alguém que havia atacado ele e começou a desfocar, desfocar, desfocar e desfocar. Até que de repente foi mostrado que quem havia atacado Shawn Michaels foi o próprio Triple H. Aquilo era tudo uma estratégia de Triple H para tentar fazer com que Shawn Michaels acreditasse que ele era seu anjo da guarda. Nos meses seguintes, os dois tiveram uma grande rivalidade considerada por muitos uma das melhores da história. Mas isso é história para outro vídeo. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!